Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Acaçar, tentar disparar e tacar, sai ai ai Que o tempo inteiro a te admirar Eu pego o destino, paro de pinçar Seguindo o teu espaço, aonde quer que vá E quando? E quando você passa, eu sinto o seu cheiro Acaçar, tentar disparar e tacar, sai ai ai Que o tempo inteiro a te admirar Eu pego o destino, paro de pinçar Seguindo o teu espaço, aonde quer que vá E me abraça, me beija, me chamar de meu amor Abraça, deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija, me chamar de meu amor Abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo, eu vejo em seus braços um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem, me dá essa chance Me dá essa chance, meu bem, me cobre de beijos E me abraça, me beija, me chamar de meu amor Abraça, deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija, me chamar de meu amor Me abraça, deseja, vem mostrar pra mim o seu calor Aqui Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida é tão lindo Esquimando e desmandando esse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Que envolve teu cheiro, faz em mal A imensa vontade de estar ao teu lado Nem o mar, nem o brilho encantante Como um dos tesouros, merda rara Não vou negar se você, meu mundo para Querendo de uma vez encontrar Alguém que leva-se a sério ao mar Mil voltas e voltas que dê Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, feliz, a rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor Eu não vou perder você Faz parte dessa história É belo segredo Existir em minha memória Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar Quero te encontrar sonhando Sem brincar esquinar Viva a mim, baila e dançar Inclina a multidão De amor explode a paixão Desse meu coração Não vou deixar Vou me revelar Pra esse amor Alô, 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 doçura Doce ilusão De um coração Eu sou teu fã, o número um, eu sou fã Não durmo direito, não como, não bebo, vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha ação de sonhar Olá, eu sou teu fã, o número um, eu sou fã Não durmo direito, não como, não bebo, vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha ação de sonhar Eu mando carta aberta, um mara, pico na torcida pra você me responder Quero contar meus segredos e ganhar um beijo Um retrato maluco, não me canso de dizer o que eu sinto por você Você é tão maravilhosa que desce, uma minha estrela que é Olá, eu sou teu fã, o número um, eu sou fã Não durmo direito, não como, não bebo, vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, é minha ação de sonhar Bola de cristal, me diga como eu vou ficar Sem saber se ter você é tudo que eu posso fazer Tanto eu tenho pra falar, você foge sim, porque fica se perder de mim Mas sei que vou te achar, vinga Esquece o medo bobo de falar de amor, porque não é igual Eu sei, você nunca vai se arrepender Eu quero teu sorriso pra mim, quero dormir e acordar com você Sempre, sempre, eu quero teu olhar só pra mim Quero viver, quero ter você, sempre ter você Que, que falta eu sinto de um, que falta me dar esse um xodó Mas como eu não tenho ninguém, como é que eu levo a vida? Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do teu jeito assim Que alegre o meu viver Mais um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que tal teu sinto de um, que falta me dar esse um xodó Mas como eu não tenho ninguém, como é que eu levo a vida? Eu levo a vida assim tão só Um xodó pra mim, do teu jeito assim Que alegre o meu viver Eu disse que um xodó pra mim Eu disse que um xodó pra mim Gostosinho assim Que alegre o meu viver Na, 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 na Obrigado.